Olá meninas e meninos, hoje eu vou gravar um vídeo, um tour do meu banheiro. Ele está quase pronto. Quase pronto porque falta o box. Falta colocar uma luminária aqui e pintar o teto. Vou pintar um teto de branquinho. Vamos lá. Aqui está o espelho. Eu mandei fazer essa medida. Aqui eu montei esse arranjo aqui, esse vasinho de pendurar. Eu comprei separado e montei. No outro lado também. Aqui eu improvisei esse suporte aqui para pendurar as toalhas de rosto. Atrás da porta eu coloquei três para pendurar as toalhas de banho. Um. Um. Aqui do lado tem algumas coisas aqui que a pia é pequena, mas ainda arrumei um jeitinho aqui para colocar algumas coisas. Que é o sabonete líquido. As pastas de dente, as escovas e o sabonete. O armário é pequeno. Ele é pequeno. Embaixo do armário fica a lixeira. Aqui do lado fica papel higiênico. Aqui em cima fica algumas coisas das meninas. De maquiagem. Aqui é o armário com algumas maquiagens. Aqui dentro do armário a gente coloca alguma coisa. Amarinha de unhas, de esmalte. E as coisinhas básicas. Aqui em cima do... No vaso fica esse vasinho aqui. Aqui eu improvisei. E assim. Essa é a vidro que eu tenho aqui. Dentro do bop. Eu tenho o apoio do vaso na minha neta. Esse suporte aí. Aí tem a ducha. Essa ducha é muito boa, ela é forte. Aqui é um vasculhante. Aqui é um vasculhante. Aqui eu coloquei esse suportezinho. Estava colocando algumas coisas. Esse revestimento. Eu escolhi esse revestimento para mostrar aqui. E aqui tem mais esse acabamento. Uma faixinha com o próprio revestimento. Está ficando desse jeito. O banheiro é pequeno. Mas a gente... Vai indo com um jeitinho dado. Aí aqui no espelho dá para ficar duas, três reções aqui. E é isso meninas. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau.